Música Nós temos aqui a questão do descanso semanal. Se nós temos a jornada normal de 8 horas mais 2 extras com intervalo de refeição de 1 hora, nós tivemos uma alteração sensível em relação ao descanso semanal remunerado, de 24 horas para 36, no caso do motorista de longa distância, e 35 de curta distância. Essa questão da adequação do descanso semanal remunerado, eu diria que em relação ao transporte urbano, isso é perfeitamente possível se considerar o sábado como DSR. Todos nós sabemos que a jurisprudência entende que é dia útil não trabalhado, mas o sábado poderá sim, parte do sábado, poderá ser considerado como DSR para fins e cumprimento das 35 horas semanais. Em relação à longa distância, que seria as 36, nós temos a possibilidade de que esse descanso seja feito durante a semana e outros dias, até porque aquele entendimento de que o descanso semanal remunerado tem que ser no domingo, já está superado. salvo um posicionamento do Ministério do Trabalho, que tem uma portaria específica, 417-66, que exige que pelo menos uma vez ao mês seja ao domingo. O artigo 235-C, em seu parágrafo 4º, estabelece que as horas extras serão pagas com a CREA estabelecida na Constituição. Aqui também nós não temos grande novidade, porque é o adicional de 50%, em relação ao trabalho noturno, também 20%. O artigo 235-C, o parágrafo 6º, trata do acordo de compensação de horas. Aqui eu também ressalto uma novidade, embora essa previsão já conste do artigo 59, parágrafo 2º da CLT e da súmula 85 do Trumados para o Trabalho, mas existe aqui uma possibilidade, um acordo de compensação próprio para a atividade do motorista. E aí nós temos o parágrafo 2º, 235-C, uma importante novidade, que é a disposição legal de que será considerado como trabalho efetivo, o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluindo os intervalos para a refeição, repouso, espera e descanso. Nenhuma novidade em relação ao fato de que o tempo para a refeição, repouso e descanso, não seja computado na jornada. A grande novidade aqui é o tempo de espera. E aqui, esse tempo de espera está definido no parágrafo 8º, como sendo as horas que excederam a jornada normal de trabalho do motorista, de transporte, que ficaram aguardando carga e descarga do veículo, do mercador, destinatário ou para fiscalização da mercadoria. Transportada em barreiras fiscais ou fundegárias, não sendo computadas como horas extras. Faço uma análise dessa definição do tempo de espera, considerando que a lei, em todo momento que ela menciona o tempo de espera, ela menciona o tempo de espera numa situação excepcional, numa situação que ocorre após o cumprimento da jornada normal. Nós entendemos, e isso foi discutido, de que o tempo de espera ser inserido durante a jornada, causaria realmente muita dificuldade jurídica de defesa. E, portanto, essa possibilidade existente do tempo de espera, nós entendemos que ela tem um benefício, embora haja uma necessidade de indenizar em 50%. Não acredito que seria possível se estabelecer e se discutir uma alteração legislativa, onde o tempo de espera não computasse na jornada, não tendo limite como a lei coloca, e não tivesse nenhum tipo de remuneração. Nós podemos ter uma situação de discussão em torno disso. E essa questão da indenização do tempo de espera, em 30% da hora normal, além de ter sido negociada, discutida amplamente entre os setores patronal, profissional e o Ministério Público, busca compensar exatamente esse tempo que a lei prevê como excepcional, através de uma indenização em 30%. Poderia se questionar, mas esse pagamento tem demais repercussões? Nós entendemos que não, porque a essência foi exatamente se estabelecer uma verba de caráter indenizatório. Para aqueles que se apressarem no sentido de afastar a aplicação do tempo de espera e considerá-lo como hora extra e, indo mais, entender que é inconstitucional, eu queria lembrar que o artigo 4º da CLT, considerando a CLT do seu artigo 1º, os artigos 1º, o artigo 11º, como a lei de introdução à CLT, o artigo 4º, quando trata do tempo à disposição do empregado, ele abre uma exceção em relação a essa questão. O artigo 4º da CLT estabelece a seguinte regra geral. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. E aqui faço menção à parte final. Salvo disposição especial expressamente consignada. O que está sendo aqui estabelecido na nova lei é exatamente uma exceção ao artigo 4º. E digo isso por quê? Porque é um instituto novo que está sendo criado na CLT. Qualquer interpretação que se faça desse instituto com aquilo que já existe, haverá, a meu ver, um grande equívoco. Assim como a legislação, em 1943, já previu o regime de sobreaviso para os ferroviários, nós estamos aqui criando o instituto novo. E esse instituto novo, ele vem ao encontro da necessidade de se adaptar à legislação a uma categoria profissional específica e uma atividade econômica também peculiar. Faço ainda um complemento, em defesa do tempo de espera, ao seguinte argumento. Se se entender que o tempo de espera não é o que a lei diz, porque para mim está claro que ele não computa na jornada e ele tem caráter indenizatório, eu gostaria de lembrar que a CLT, na sessão 5, que trata do serviço ferroviário, nos artigos 235 a 247, possui previsão de prorrogação de trabalho em até 12 horas, no artigo 239, e repouso entre a jornada de 10 horas, nos artigos 239 para o primeiro e 243, e o regime de sobreaviso 244. E mais, a sessão 6ª da CLT, que trata das equipagens, das embarcações da Maria Mercante, navegação fluvial e lacustre, do tráfego dos portos, da pesca, artigos 248 a 252, também estabelece disposições específicas. Não vi, até hoje, nenhuma decisão judicial que defendesse que esses artigos não foram recepcionados pela Constituição Federal. Mas já vi que o artigo 62 não teria sido recepcionado, que também me causou perplexidade. O artigo 62 não deve ser mais invocado a partir da vigência da lei? É verdade, mas ele não está sendo revogado, ele estará lá, passível de ser aplicação nas situações possíveis que ainda existirem, salvo, evidentemente, a questão do motorista. E a lei 12.619, no artigo 235D, o próximo, por favor, dá um tratamento diferenciado aos motoristas de longa distância. Inicialmente, quando eu mencionei que esse assunto foi amplamente discutido nas entidades patronais, houve, na verdade, três questões que surgiram de grandes consensos. Primeiro, tempo de direção não deve ser confundido com jornal de trabalho. Segundo, deve-se dar um tratamento ao motorista que trabalha no âmbito urbano, daquele que trabalha em longas distâncias. E terceiro, é necessário a reestruturação da nossa malha viária, rodoviária, para que pudesse ser viabilizados os pontos de parada, para que os repousos pudessem ser obedecidos. E esses três princípios, eu acredito que a lei tenha incorporado, a despeito dos 19 vetos. Então, nós temos um tratamento diferenciado ao motorista de longa distância. Não vou entrar em minúcias aqui, em razão do tempo, mas ficaria à disposição para os debates. O tempo de espera está definido. Em relação ao tempo de espera, antes de adentrar no próximo ponto. Da mesma forma que defendemos que o tempo de espera tem previsão legal, a consonância do tempo de espera com a própria CLT, eu também devo recomendar às empresas que não haja abuso ou desvirtuamento na aplicação prática desse tempo de espera. Não tendo possível confundir o tempo de espera com o tempo de repouso. Não acredito que o tempo de espera poderá ser aplicado nos repousos, nos períodos de escanto do trabalhador ou em hipóteses não previstas em lei, em função dos princípios da boa-fé e da razoabilidade. E aqui nós sabemos que a jurisprudência trabalhista tem se inclinado no sentido de ter um sistema de freio e contrapesos. Toda vez que nós temos uma interpretação da norma, havendo desvirtuamento, a jurisprudência acaba se incumbindo, através de súmula, a definir. E é isso que nós gostaríamos que fosse evitado. Que viesse uma súmula do tribunal para o trabalho, ou uma jurisprudência afastando a aplicação do tempo de espera, e em função da sua aplicabilidade equivocada. Em relação às viagens de longa distância, são assim consideradas, quando o motor estiver fora da base, matriz ou filial de sua residência, mais de 24 horas. E aí nós temos os intervalos de 30 minutos a cada 4 horas, de tempo ininterrupto da direção, podendo ser fracionado o tempo de intervalo de descanso, desde que estão completadas as 4 horas interruptas. Tem horário para a refeição, podendo coincidir com o intervalo de descanso anterior, repouso diário com o veículo estacionado, podendo ser na cabine, alojamento do empregador. Aqui, a lei trouxe uma situação que resolve o problema de se considerar, equivocadamente também entendo, que o motorista, quando estiver na cabine do caminhão, porque assim ele prefere muitas vezes descansar, ele estaria à disposição e, portanto, haveria pagamento de horas extra. A lei diz que não tem essa hipótese, a não ser que seja determinado pela empresa que ele fique à disposição do veículo. Ainda nas viagens de longa distância, tem ali uma previsão que a duração superior a uma semana, o descanso é de 36 horas, podendo o gozo ocorrer no retorno à base, salvo se a empresa oferecer condições adequadas. E um fracionamento do descanso semanal de 36 horas, em 30 mais 6, a serem cumpridas na mesma semana, ou continuidade do período diário. Houve uma pretensão de se colocar o intervalo de 11 horas, 9 mais 2, mas não houve possibilidade. Há uma, também, ainda na viagem de longa distância, há uma disposição no 235E, de que o motorista que ficar fora da base e ficar com o veículo parado, o tempo superior a jornada de trabalho, fica dispensado de serviço, exceto se foi exigida a permanência junto ao veículo, hipótese em que o tempo excedente será considerado tempo de espera. E o parágrafo, o quinto, as viagens de longa distância e duração, nas operações de carga e descarga, nas fiscalizações e barreiras fiscais do aduaneiro, o tempo que exceder a jornada normal será considerado o tempo de espera indenizado em 30% sobre a hora normal. Aqui, nós temos, no próximo, por favor, também, uma previsão que foi objeto de sugestão, essa disposição da lei, ela não saiu, na verdade, da ideia de nenhum técnico. Essa sugestão foram sugestões dos empresários, de que a lei tivesse uma previsão de dupla de motoristas. E, nessa situação, o tempo que exceder a jornada normal em que o motorista estiver em repouso no veículo, em movimento, será considerado tempo de reserva. E, por sugestão e em função da negociação feita, nessa circunstância, é garantido ao motorista que trabalha em regime de um examento o repouso com seis horas com o veículo parado. Quer dizer, cada jornada será considerada individualmente, mas seis horas de descanso, pelo menos, tem que ser feito com o veículo parado. Próximo. Não houve, também, omissão da lei em relação à aplicação da força maior, considerando as hipóteses que nós sabemos que, as situações que podem ocorrer na atividade de transporte. A CLT já tem uma previsão, é a questão do veículo embarcado. Na situação onde o veículo é embarcado e transportado por meio de situação embarcada, e aí é uma situação onde o veículo é embarcado e, se, no caso, a balsa, que poderia ser aqui o exemplo do transporte fluvial, tiver o local para alojamento, para o gosto de descanso, esse tempo será considerado como jornada, a não ser o tempo de restante, que será o tempo de espera. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL